Olá, Fabrício Bernancio aqui. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o que fazer quando você não sabe o que fazer. O que fazer quando não sabe o que fazer. Bom, eu acredito que você, assim como eu, já passou pela situação de ter... Isso pode acontecer de duas formas, né? De você ter que escolher entre duas ou três coisas, enfim, ter uma escolha a fazer e ficar na dúvida entre o que escolher. Ou então você está passando por algum problema, alguma dificuldade e não ter a menor ideia de como resolver aquilo, né? Não tem... Enfim, não vem na sua mente com clareza o que fazer. Com certeza você já passou por isso, né? Todos nós, com certeza, já passamos. Nesse vídeo eu quero falar pra você como você pode puxar as respostas de dentro de você, da sua mente subconsciente, usando uma técnica que é a técnica do copo d'água, tá? É uma técnica que eu aprendi recentemente. A primeira vez que eu vi essa técnica foi no canal do Misael Michel, onde ele fala sobre como encontrar o seu propósito usando essa técnica, tá? É um vídeo muito bom, inclusive vou deixar o link dele aqui embaixo, vale muito a pena assistir. E o Misael, lá no vídeo mesmo, ele fala que ele aprendeu com o doutor Laí Ribeiro, né? Que é um cara extraordinário aí também. Então, isso que eu vou te falar aqui funciona, tá? Eu já usava técnicas pra obter essas respostas de outras formas, eu vou mostrar que forma é essa aqui, mas essa do copo d'água, sobre velocidade, pra mim eu tô impressionado realmente como que isso funciona, então quero compartilhar isso aqui com você. A primeira coisa sobre isso de obter respostas, é possível que você já tenha ouvido na expressão a resposta está dentro de você, você já ouviu essa expressão alguma vez? Isso é a mais pura verdade. Não, é óbvio que não dentro fisicamente, né? Literalmente, é óbvio que não, né? Mas quer dizer que a resposta depende de você, que você não precisa buscá-la fora. Pra falar sobre isso, é preciso a gente lembrar de como funciona a mente, né? Mente consciente, mente subconsciente. Uma imagem normalmente que ilustra muito bem, né? A mente consciente, mente subconsciente, é de um iceberg, onde o topo lá, do iceberg, a ponta dele é a mente consciente e todo o restante subconsciente. Então, o que a maioria de nós faz, né? Quando a gente tá nessa situação de dúvida e tudo mais. A gente quer a resposta conscientemente, ou seja, a gente fica somente pensando naquilo, né? A gente pensa, a gente analisa e tal. Só que esse tipo de análise é feito pela parte consciente da mente. Ou seja, apenas ali por cerca de 5% da mente, né? Onde a resposta, e a resposta mesmo praquilo, tá no subconsciente, tá lá embaixo, tá? E aqui, essa técnica do copo d'água é uma técnica eficiente pra, vamos dizer, puxar isso pra fora. Porque, vamos dizer assim, acessar essa mente subconsciente é uma coisa que poucas pessoas sabem, né? E não é algo tão fácil, vamos dizer assim. Essa técnica, ela ajuda bastante nisso. Tá, mas como assim, Fabrício? De onde que vem essa história das respostas do subconsciente? Bom, eu acredito que a maior referência nesse assunto seja exatamente esse livro, né? O Poder do Subconsciente. Então, eu vou mostrar pra você aqui dentro, né? Pra ficar, pra ser a melhor referência possível, como que isso funciona, tá? Aqui na página 181, diz o seguinte, olha. O subtítulo é Como Arqueólogos e Paleontólogos Reconstróem Cenários Antigos. Pra você entender essa questão de receber respostas que servem pra absolutamente qualquer coisa. Olha só. O subconsciente tem a recordação de tudo o que já aconteceu na história de nossa espécie. Arqueólogos que estudam ruínas antigas e incontáveis artefatos deixados por membros de velhas culturas podem usar em seu trabalho, com resultados maravilhosos, a percepção imaginativa. A mente subconsciente pode ajudá-los a reconstruir antigos cenários. O passado morto renasce. Olhando para ruínas de velhos prédios e estudando a cerâmica, a estatutária, as ferramentas, os utensílios caseiros de civilizações antigas, o cientista pode, utilizando os bancos de dados da mente universal, saber como, quando e por que tais objetos foram criados. A concentração profunda e a imaginação disciplinada do cientista despertam os poderes latentes do subconsciente. Esse fato habilita-o a cobrir com telhados estruturas antigas e cercá-las de jardins, tanques e fontes. Os restos fósseis recebem olhos, tendões e músculos, e mais uma vez andam e falam. O passado torna-se presente, vivo, e descobrimos que, na mente, não há tempo nem espaço. Pela imaginação disciplinada, controlada e dirigida, podemos ser companheiros da maioria dos cientistas e pensadores inspirados de todos os tempos. Então, aqui é apenas para ilustrar como que isso realmente funciona para absolutamente tudo. Tem um filme que eu assisti há um tempo atrás, eu não lembro se o título era o matemático, alguma coisa assim, de um rapaz que, no sono, ele recebia fórmulas matemáticas que ele falava que era algum, sei lá, algum espírito, algum extraterrestre, alguma coisa assim que dava para ele. É questão relacionadamente subconsciente. Cantores, artistas, enfim, muitos deles usam isso para compor músicas. A maioria das músicas que se vê por aí não é aquela música que foi pensada, é uma inspiração vinda do subconsciente. Tá certo? Agora, como receber essas respostas? Então, aqui, no livro, aqui, não fala absolutamente nada sobre essa questão do copo com a água. Eu já usei do jeito que é falado aqui, eu vou mostrar aqui para você. Mas você vai entender por que que, daquele jeito, também é muito eficiente, tá? Então, olha só. Aqui, o autor, o Joseph Murphy, ele cita um exemplo mesmo para ficar claro para entender. Eu vou falar aqui na íntegra para você ficar mais claro mesmo para entender aqui. Olha só. Para receber a orientação da mente subconsciente, o método simples é o melhor. Vejamos um exemplo. Então, esse foi o jeito de pedir a orientação. Você sabe tudo. Sabe onde está o anel. Portanto, mostre-me onde ele está. Pela manhã, acordei, de repente, com as seguintes palavras, buzinando em meu ouvido. Pergunte a Robert. Achei essas palavras muito estranhas. O único Robert em que eu podia pensar era o filho de nove anos do meu vizinho. Por que ele deveria saber alguma coisa sobre o paradeiro do anel? Não obstante, obedeci à voz interior da intuição. Encontrei-o no quintal de sua casa e lhe descrevi o anel. Por acaso você o viu? Perguntei. Claro que vi, respondeu ele. Achei o ontem no meio das moitas, quando estava brincando de esconde-esconde. Eu não sabia de quem era, de modo que o levei para casa e coloquei em cima da minha mesa. Eu ia pôr um anúncio sobre o anel, mas me esqueci. O subconsciente sempre responderá se confiar nele. Viu só como é simples? Na maioria das vezes, a dificuldade está em aceitar que isso é verdade, em aceitar que isso é simples e que realmente funciona. Como que eu uso isso? Como eu estou dizendo, eu já usava antes dessa questão do copo com água. Fazendo perguntas especialmente relacionadas aos vídeos aqui do canal. A coisa que eu mais quero, eu falo isso sempre aqui, a coisa que eu mais quero é levar esse tipo de conteúdo a milhões de pessoas. Isso que me inspira, isso que me motiva a levantar todos os dias. Além, óbvio, da minha família e tudo mais. Mas tirando essas coisas que são, obviamente, as mais importantes, isso aqui é o que me motiva. Mas eu mesmo gravando os vídeos e tal, os resultados não estavam tão suficientes, não estavam tão satisfatórios como eu gostaria, em número de visualizações, de impacto mesmo para as pessoas. E eu fui e comecei a me perguntar, que tipo de vídeo que eu posso fazer? O que as pessoas realmente querem saber? Fazendo exatamente do jeito que ele falou aqui, e vez por outra me vinha respostas, me vinha respostas. Um exemplo claro disso aconteceu um pouco mais de um mês atrás. É um vídeo exatamente com o conteúdo do Joseph Murphy, sobre como pagar as contas em dia. Aquele assunto foi um assunto que veio, foi uma inspiração. Foi uma inspiração. Eu não tinha ideia de que, em falar sobre esse assunto. Mas a DM veio, eu anotei e fiz o vídeo. Iria fazer uma live mais longa. A live acabou não dando certo, a internet não funcionou. E aí um amigo que eu até agradeço, o Carlos Souto, falou assim, Fabrício, faz esse vídeo mesmo em vez da live. Então, Carlos, te agradeço também por isso. Provavelmente, você foi usado, vamos dizer, também para o subconsciente, para fazer esse vídeo chegar a muitas pessoas. E ele, em cerca de um mês, está com 80 mil visualizações agora. O que não era normal. Então, quando você pergunta, a resposta vem. Ela pode não vir sempre da forma que você espera. Ela pode, muitas vezes, não vir tão clara. Como ele falou aqui. Fala, pergunte a fulano. Pode ser que a resposta não seja clara, mas aquela ideia, fala, opa, você lembra de alguém e aquele alguém tem relação com aquilo que você quer saber. Bom, mas vamos lá. Onde que entra o copo com água aqui? Olha só, tem um estudo explicando exatamente o porquê disso funciona, que é uma questão de ancoragem. Se você quiser, pesquisa sobre Pavlov, o experimento que ele fez com cachorros e tudo mais. Não dá para, enfim, entrar nesses detalhes aqui, porque senão vai ficar mais longo ainda. Mas o que acontece? Essa questão de ancoragem é como se fosse uma ponte entre a mente consciente e a mente subconsciente. Então, o copo com água aqui vai servir como uma ancoragem, como uma ponte. Vou te explicar na prática como funciona e aí vai ficar mais fácil para você entender. Então, como que funciona essa técnica? Especialmente, é o ideal você fazer isso à noite. Aqui no livro tem a explicação de a noite é o melhor horário para você receber respostas também para influenciar a mente subconsciente. Então, à noite, antes de dormir, o que você quer saber? Que tipo de pergunta você tem? Que tipo de dúvida você tem? Por exemplo, no meu caso aqui, olha, eu quero saber que tipo de vídeo realmente vai impactar mais pessoas. Me mostra, me mostra que tipo de vídeo que eu posso fazer. Então, faço essa pergunta ou peço uma sugestão e tomo aqui um gole da água e vou dormir. Mas eu posso pensar sobre isso e eu conscientemente buscar resposta. Aí o que eu faço? Eu deixo do lado um caderninho com uma caneta e já aconteceu N vezes de durante a noite eu acordar tendo um sonho ou um insight mesmo e na hora já abri ali para anotar que a resposta veio durante a noite. Ou se não vier, aí que entra a segunda parte da questão do copo com água. Chegou lá de manhã, primeira coisa, né? Vou e... Tomo de novo. O que pode acontecer? Isso aqui foi até... Vou fazer uma referência a um outro amigo aqui, o Arthur Barbosa, que é um amigo que dá uma parada aqui no meu cabelo. A gente conversando sobre isso, ele falou que viu esse vídeo do Misael explicando e ele falou, Fabrício, é incrível, cara. Eu fiz a pergunta na hora que eu tomei o gole de água e a resposta veio assim, imediatamente. Por quê? Porque fez essa âncora da pergunta com tomar o gole de água. Quando ele tomou de novo, a resposta veio. Isso não é 100% certeza de acontecer de imediato, sabe? Pode demorar alguns dias, pode demorar algumas semanas, mas faça continuamente mesmo se a resposta não vier no mesmo dia. por exemplo, você fez ontem, tomou o gole de água de manhã, não aconteceu, você não recebeu a resposta, faça de novo, faça de novo. E como eu estou dizendo aqui, é preciso você estar atento aos insights, sabe? A uma questão de intuição, a um sentimento inexplicável às vezes para alguma coisa. Porque como eu estou dizendo, pode ser que não seja clara a resposta, pode ser que não seja clara, pode ser que você procure a resposta e do nada venha o nome de alguém que possa, talvez possa não fazer referência nenhuma, mas isso pode ser a resposta. Tá certo? Bom, espero que esse vídeo tenha te auxiliar de alguma forma. Se você não entendeu aqui, se ficou um pouco confuso, é muito novo para você, assista de novo. É até uma forma de fixar realmente conteúdos, eu sugiro que você assista novamente, isso com certeza vai, quando a gente ver uma informação de novo, isso é a melhor forma de fixar na nossa mente. E uma sugestão que eu te dou, sinceramente, esse livro, eu posso falar com certeza que foi o livro que mais transformou a minha vida. Eu já estudei N livros sobre o assunto, mas esse aqui é o que fala para mim de forma mais clara, então eu recomendo fortemente que você leia esse livro. Se você não tem o livro, se não gosta de ler algo muito longo, eu criei um guia, Reprograme Sua Mente, que é baseado muito nesse livro, falado ali de uma forma mais, passo a passo, mais detalhada, com menos informações, mas mais direto ao ponto de como que você reprograma sua mente, como você muda hábitos e tudo mais. Tem um link aqui embaixo para você fazer o download gratuito, tá certo? Se esse vídeo foi útil para você, deixa um comentário aqui falando o que você achou, dá um like também e se não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho, tá certo? É isso, grande abraço e até o próximo vídeo.